Olá! Inicialmente, minhas melhores energias e vibrações. Eu sou Augusto Ramaciotti, da Banda Ar. Aprender é saber que todos nós erraremos infinitas vezes ao longo de nossas vidas. Isso faz parte do processo de evolução do ser humano e, consequentemente, do aprendizado. Se você ficar culpando a si mesmo ou aos outros, continuará cometendo os mesmos erros e não haverá aprendizado. Desenvolver a inteligência emocional é também estar aberto para aprender com os próprios tropeços, encontrando maneiras de não repeti-los. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado!